Música Olha isso, Noriega, minha mandinga deu certo, boa tarde, muito bem-vindo, a gente vai ter uma hora para brincadeira, não vamos chegar a tanto não, mas funcionou a mandinga, pra quem não lembrou da história, eu falei, Noriega, vou combinar contigo, só volta aqui quando o Corinthians ganhar. Por isso que vocês estão vendo, boa tarde, toda essa alegria, esse sorriso escancarado de Iuripita, porque o Corinthians de Iuripita ganhou por 3 a 0 do Fluminense, não tinha feito nenhum gol no campeonato, já fez 3 logo de uma vez, mas justifica-se a sua alegria, porque primeiro a gente teve um gol espetacular, que a gente vai ver aqui do menino Wesley, que é um dos mais bonitos do campeonato. É uma alegria patriótica de ver que o Brasil tem mais um futuro craque aí pela... 19 anos, tem muito potencial, a gente vai ver o primeiro gol dele, é um bonito gol, mas não tão bonito quanto o segundo, mas mostra o que o Corinthians fez para ganhar do Fluminense, foi um time que todo mundo conhece o jeito de jogar do Fluminense, não dá chutão, toca para o goleiro, sempre bola no chão, troca de passes, não funcionou isso, o Corinthians soube explorar bem o erro e em duas saídas de bola equivocadas do Fluminense, fez seus gols. Olha esse espetáculo, eu sei que você já viu, Yuri, mas o pessoal está tirando sarro do Felipe Melo, diz que ele está escorregando até agora, depois desse segundo drible aí. O Manuel foi o primeiro, o Felipe Melo o segundo, realmente um golaço. O Wesley tem 19 anos, é cria da base do Corinthians, no Brasileiro do ano passado ele fez um gol apenas, no Campeonato Paulista também um gol e agora já dobrou, já dobrou a meta. E o Kaká, contratado do Atlético Paranaense, zagueiro, fez o terceiro gol. Dá um alívio para o torcedor corintiano, mas eu sei que você, como corintiano tranquilo, sabe que não está tudo resolvido, tem muita coisa ainda para evoluir, mas é melhor trabalhar assim, é melhor trabalhar com a tranquilidade e a perspectiva de bons resultados, porque tinha uma pressão muito grande em cima do Antônio Oliveira. Algumas mudanças foram feitas no jogo, o torcedor corintiano prestou atenção, viu um goleiro mais gigante do que o Cássio no gol, é o Carlos Miguel, 2 metros e 4, o Cássio foi poupado. O Breno Bidon, outro garoto da base, entrou, entrou bem no meio campo. E para falar do Fluminense, campeão da Libertadores, Yuri, está faltando energia, está faltando força para o Fluminense. O time não consegue jogar, não consegue competir, calendário. Pois é, isso que eu ia te falar, muita gente vai falar, ah, mas é porque o time envolvou, tem muita gente, não, mas é porque o calendário este ano com o Fluminense... Foi ruim demais pela disputa do Mundial, que é uma coisa boa, mas mexe muito com a estruturação da equipe e o Fluminense não conseguiu ainda reequilibrar a questão física para poder colocar em campo o seu jogo, que é um jogo muito gostoso, muito vistoso de se acompanhar. Eu tirei uma onda ali, mandei mensagem para o meu filho, que ele não estava comigo, tinha ido para a casa da mãe dele, e meu filho é gremista, depois eu explico essa história. Mas enfim, aí tirei uma onda com ele, pintou o campeão, ele, ó, calma, né, cara? Eu, não, mas deixa eu ser feliz um dia. Ele faz parte do jeito de ser, do corinthiano e do flamenguista, esse entusiasmo. É isso, é isso. E para a tristeza dos tricolores, né, porque o Fluminense tomou três, mas o alívio é que o Flamengo não ganhou, mas foi também clássico ali com o Botafogo, né? O Botafogo, num horário muito, muito ruim, 11 da manhã no Rio de Janeiro, imagina o calor. Num fim de semana, aquele calorasso. Impressionante. Olha a imagem, dá para ver o sol no Maracanã. Golaço do Luiz Henrique, atacante do Botafogo, ele comemorou colocando uma máscara do Pantera Negra. Quem que eu, tem um esperto aqui no meio, o Camisa 5, que não teve nada de irregular. A máscara do Pantera Negra não pode usar, deveria ter tomado cartão amarelo, o árbitro Rafael Claus não deu. Por que não pode usar? Principalmente por uma cobrança da Federação Mexicana. Porque sabe aquelas lutas livres que tem no México? Sim, que eles têm super tradicional. No México, o jogador de futebol já levava duas, três máscaras. A Federação Mexicana apelou para a FIFA e a FIFA proibiu. Não pode ter uma máscara. Você lembra que o Neymar, uma vez na Libertadores, colocou uma máscara dele mesmo, né? Uma máscara que fizeram dele mesmo e ele tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Esse segundo gol foi do Savarino, já nos acréscimos. Botafogo foi muito eficiente diante de um Flamengo que, acredite se quiser, Yuri, não acertou uma bola no gol. Nossa. Um monte de finalização, tudo para fora. E gente, para acertar a bola, não falta no Flamengo. Tem muita qualidade. Tem muita cobrança em cima do Tite já. Sabe que o Flamengo, como o Corinthians, pela popularidade, pela paixão envolvida, mexe muito com o emocional do torcedor. Total. E hoje tem uns influenciadores de opinião na torcida do Flamengo. Até eles estão se pegando virtualmente, sabe? Ah, já está dando briga aí. O Tite é muito bom. Não, o Tite não serve para o Flamengo. Precisa um pouco de cautela, mas algumas coisas não estão funcionando. Principalmente essa história de ficar poupando muito o jogador. A torcida do Flamengo está brava com isso. Mas aí, né? Eu sei que teve muita gente que falou, ah, desculpa do Tite e tal, mas de fato, 11 da manhã no Rio de Janeiro, com essa onda de calor que fez aqui em... Isso aí precisa ser relíquido. No país como um todo, né? Em várias regiões do país. Aqui em São Paulo estava quente. Fico imaginando. No Rio de Janeiro, no Nordeste, né? Acho que do Rio para cima, mesmo no inverno não dá para... Até que foi bonito, mas o VAR funcionou, né? Você percebe pela linha vermelha ali, esse é o árbitro do jogo, o Rafael Claus. Essa questão do horário, eu estou contigo. Não dá para fazer jogo às 11 da manhã, do Rio de Janeiro para cima no Brasil, em qualquer situação, porque é muito quente, é desumano com os atletas. Não, vai lá. Se for ainda no inverno, né? No período de estação, porque a gente está no outono ainda, mas tem esses veranicos. E mesmo no inverno, dependendo do dia, ainda dá o que falar aí. Mas, Honorir, deixa eu falar de uma outra coisa. A gente trouxe o super destaque na semana passada, João Vitor Xavier, com aquele furo mundial do anúncio da confirmação da marca, que iria deixar a seleção brasileira repercutir. Está vendo hoje que repercutiu, inclusive, na CNN Internacional. Parabéns ali para o nosso amigo João Vitor Xavier. E hoje tem outro anúncio também importante aí de jogador brasileiro se despedindo, o zagueiro Tiago Silva, capitão de seleção brasileira, deixando o Chelsea no fim da temporada. Não é isso? Conta para a gente como é que foi e teve publicação dele nas redes sociais, né? Ele fez uma publicação emocionada nas redes sociais. Vamos ver a publicação. E aí o Nouri fala do Tiago Silva, que tem muita história aí no futebol brasileiro e mundial. O Chelsea, para mim, significa muita coisa, né? Cheguei aqui para normalmente ficar um ano só, fazer um ano e acabei que fiz quatro anos. Espero que eu possa deixar as portas abertas para que no futuro próximo eu possa voltar e exercer uma outra função aqui dentro. Estava emocionado mesmo, né? E assim, acho que eu já contei para alguns, assim, eu adoro o Arsenal lá na Inglaterra, pelos livros do Nick Hornby, etc. E também meteu três ontem. Acabou tomando dois do Tottenham. E adivinha aí a sacanagem. Qual o time que o meu filho torce lá na Inglaterra? Chelsea. Tottenham. Tottenham. Ah, e ontem eu tirei sacadilha, zoei em dobro. Você pegou o final de semana para uma joelha familiar. Exato, para lavar a roupa do futebol ali. Mas o Tiago Silva tem uma história super bonita de fato ali no Chelsea, né? E ainda bem que ele não estava no Chelsea lá em 2012, né? Mas queria que você falasse um pouco aí do... O Tiago Silva é um jogador de 39 anos, que jogou quatro Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, Yuri, e ele tem muito mais prestígio como jogador de clube do que como jogador de seleção. Existe uma marca, que eu acho que é injusta em cima dele, por tudo que aconteceu na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Além do 7x1, aquele choro dele antes do jogo contra o Chile, cobrança de pênalti, algumas falhas que ele cometeu em Copas América, isso tudo deixou a imagem dele meio arranhada com relação ao torcedor brasileiro, no que se refere à seleção brasileira. Como jogador de clube na Europa, ele é indiscutível. Ele foi revelado pelo Fluminense, ele teve uma passagem brilhante aí pelo Chelsea, ganhou Champions League, ganhou o Campeonato Mundial e teve uma passagem espetacular pelo Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, sim. Ele foi sete vezes campeão francês e ele ganhou 18 títulos de Copa. Copa da França, Copa disso, Copa daquilo. Então, é um jogador muito respeitado na Europa. Agora fica a expectativa em relação ao que ele vai fazer com a carreira, porque há um interesse do Fluminense para que ele retorne. Como fez o Marcelo, que estava no Real Madrid, também revelado no Fluminense, para eventualmente encerrar a carreira. Não é nada, a gente não está forçando nenhuma barra aqui ao dizer que um jogador de 39 anos tem que começar a pensar em encerrar a carreira. Só que existem outras possibilidades, né? De família, de jogar nos Estados Unidos, jogar na Arábia. Ele tem um perfil que interessa a bilionária Liga Saudita. Mas seria legal, eu acho, ele voltar para o Fluminense, por quê? Para acertar as contas com a torcida brasileira. Ele é um jogador muito, muito importante, apesar de não ter ganhado uma Copa do Mundo pela seleção brasileira e ter essas lembranças de alguns vacilos que ele cometeu em partidas e essa marca do choro naquela partida contra o Chile em 2014, eu acho que ele merece uma oportunidade de reconciliação. A do Chile foi às oitavas de final lá no Mineirão. Lembrei que eu estava lá, eu estava lá, é verdade. Mas, bom, enfim... No 7x1 você não estava. Não, 7x1 não, 7x1 eu estava na redação. Melhorou para você. Não, cara, foi um negócio assim... Bom, todo mundo se lembra onde estava no 7x1, né? Eu trabalhava no Estadão na época e o jogo foi mais tarde, assim, porque o do Chile foi num sábado. Eu saí sexta-noite, fui de ônibus para BH, eu e um amigo, a gente chegou lá, fomos direto para o estádio e aí a gente ia tentar ver o outro jogo que era Colômbia e Uruguai, pode ser? Pode ser, pode ser. E aí a Uruguai classificou para jogar as quartas de final contra o Brasil. Não consegui ver, porque eu estava tão cansado da viagem. Dei uma cochilada e depois voltei para São Paulo. Mas, ô Nori, deixa eu falar para a gente fechar aqui. A gente já falou, né, aqui na abertura, aqui na abertura, né, na primeira hora do Brasil meio-dia de um caso terrível de racismo envolvendo a filha adolescente da atriz Samara e tem mais um caso de racismo na Europa, mais uma vez na Espanha. Dessa vez o alvo foi o espanhol Nico Williams, do Atlético Bilbao, e foi ofendido por torcedores do Atlético de Madrid, que já tem o histórico de ofensas racistas contra o Vini Júnior, porque joga no adversário ali no Real Madrid. Mais um caso, assim, eu já nem sei mais o que falar disso na Espanha, o quanto as autoridades da La Liga, da Federação Espanhola, estão conseguindo lidar ou não com essa história. É terrível. A gente está vendo nas imagens o que aconteceu. Para explicar, contextualizar as imagens, Yuri, existe um protocolo da FIFA que tem que ser adotado pelas federações. O árbitro está fazendo o quê? O primeiro passo é ele comunicar ao delegado da partida para que seja avisado pelos sistemas de informação do estádio em áudio e vídeo do que está acontecendo e pedir que os torcedores parem de fazer insultos racistas, homofóbicos ou xenofóbicos, o que for. Se eles continuam os insultos, os jogadores podem se retirar da partida, ficar no vestiário um tempo. Depois eles voltam. Se persistem, o jogo tem que ser suspenso. Isso não chegou a acontecer nessa situação. A gente está vendo o Koke, capitão do Atlético de Madrid, prestando solidariedade ao Nico Williams. O Nico Williams é espanhol. Ele nasceu na cidade de Pamplona, na Espanha. O irmão dele, o Iñaki Williams, também joga no time, nasceu em Bilbao. Os dois são de origem ganesa. Os pais são refugiados ganeses que foram acolhidos na Espanha e os dois nasceram na Espanha. Então, há uma prática racista de cidadãos espanhóis contra outros cidadãos espanhóis pela cor. É maravilhoso. Eu sou neto de espanhol. É maravilhoso você ter essa integração hoje. Ter espanhóis pretos jogando bola como esses dois irmãos jogam. A seleção espanhola já teve. O Thiago Alcântara jogou. E o Marco Sena. O Marco Sena, exato. Campeão europeu de 2008. Brasileiro naturalizado. Preto. Jogando e jogando muito quando a Espanha ganhou a sua segunda euro. É verdade. Então, falta um pouquinho de vontade das autoridades espanholas de pegar mais pesado contra o racismo. Ô, Nori, rapidinho, antes de terminar. E o Bilbao tinha aquela história de só permitir jogadores básicos, né? Ainda tem isso ou não mais? Não, não. Isso já mudou. Porque era uma coisa nacionalista ali, da coisa do país básico, das questões autônomos da Espanha que, enfim, tem a própria política ali, né? A real sociedade era um pouco mais aberta a isso. Mais flexível. Era mais flexível. Os estrangeiros podiam, mas nascidos no território espanhol, só os do país básico hoje já... Isso mudou. Até pra isso, né? Inclusive, foi campeão da Copa do Rei. Exato. Até pra não justificar, vocês não podem reclamar porque vocês são nacionalistas. Não são mais. Então, tem essa abertura. Tomara. A Liga Espanhola é importantíssima. Jogos fantásticos. Grandes times, camisas pesadíssimas ali. Não pode ficar com essa pecha de uma Liga conivente. A Liga precisa ser mais dura e o governo espanhol também precisa pressionar a Liga. Talvez alguns clubes mais... E alguns clubes. E o Vinícius Júnior também, que nunca deixa de lutar contra o racismo, ele já ofereceu o apoio dele pro Nico Williams. Não, e esse é um herói, craque dentro e fora do campo. Tá aí, ó. O Vinícius Júnior postando, hasta quando, até quando. E marcando a Liga com a foto aí do Nico Williams, que também é um baita jogador. Baita jogador. Você vê que ele fez o gol e ele vai, ele faz esse gesto assim pra marcar. E é incrível, a gente mostrou naquela imagem, ele comemorando os jogadores do Atlético de Madrid, conversando, oferecendo solidariedade a ele. O Depô, o argentino, vai lá também. E tem jogador, e tem torcedor que continua xingando, cara. É impressionante, impressionante. Enfim. Maurício Noriega no Visão de Jogo hoje. Obrigado, meu caro. Nos vemos quarta-feira, é isso? Quarta-feira estamos aqui. Espero que você continue feliz. Exato. Vamos ver se a Mandinga funciona por mais do que um jogo só. Obrigado, Noriega. Até a próxima.